Caí fora, me deixa, é você quem tá procurando só dor de cabeça Tá boa, se toca, quando acaba sem a moreira que não volta Sai dos meus stories, segue o baile, chora não, dá um follow no seu coração Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra evitar ver o malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Pra evitar meu malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra evitar meu malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Pra evitar meu malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Vamos acelerar um pouquinho Cai fora, me beijar É você quem tá procurando sua dor de cabeça Na boa, se toca Quando acaba sem amor, aí daqui não volta Sai dos meus stories, segue o baile e chora não Dá um volo no seu coração Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra evitar meu malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Pra evitar meu malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra que me ver beijar, pra superar você, por que não me bloqueie agora? Pra evitar meu malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Pra evitar meu malvadão, no gapo, love na pressão Sequência de lapadão, lapadão, lapadão Vai, é só lapadão e sucesso, baby Oi, toma, oi, toma, oi, toma Oi, toma, oi, toma, oi oi, toma, oi, toma, oi, toma Transcrição e Legendas Pedro Negri